Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem, quando seu cabelo tá elástico, emborrachado, tem como você utilizar aí algum livinho, algum creme de pentear comum? Não, né? É bom você utilizar um que seja power, que venha ter a promessa de ter esse quadro de fios elásticos, emborrachados, que ele possa te dar aí uma recarga de queratina, proteína, aminoácidos, tá? Porque seus fios estão precisando, entende? E a finalização é uma etapa importante também, e eu considero até mais do que um tratamento, porque o tratamento você faz ali nos seus fios, e depois você vai lá e lava, entendeu? Agora, se falando de livinho, é outra coisa, porque o livinho vai estar ali nos seus fios ainda, você não vai enxaguar, você acabou aí de utilizar, né, um produto ali que é rico em queratina, proteína, aminoácidos, e você não tá retirando com a água, você tá deixando aí nos seus fios. Então, pense por esse lado, sabe? A etapa final, que é a finalização, que é onde que você vai utilizar um creme de pentear, um livinho, né? Você tem que escolher a dedo ali também, tá? De preferência que seja um bom produto, que possa ter bons ativos. Isso vale principalmente quando seus fios estão elásticos e emborrachados, aí que você precisa mesmo valorizar, sabe? Essa etapa aí da finalização, que conta com livinhos, creme de pentear, né? Um ser, seja ele qual for o produto, precisa ser um produto aí, sabe? Que possa te favorecer nesse momento que seus fios estão elásticos e emborrachados, tá? Então, eu vou mostrar aí pra vocês quais são aí esses produtos que me ajudaram super quando os meus fios estavam nesse estado, tá? Mas, deixa eu falar um negócio pra vocês. O tratamento também é importante, tá? Você tem que utilizar aí bons produtos em pneu, produtos esses que possam aí ajudar na recuperação dos seus fios. Semana passada eu postei um vídeo com dicas de tratamentos, tá? Vou deixar o link aqui. Você precisa tratar aí seus fios direitinho, tá? Com bons produtos que possam aí te ajudar a você sair dessa, tá? Tá na recuperação dos seus fios e finalizar esse tratamento por completo com esses livinhos, as quais eu trago aqui agora pra vocês. Bem, o primeiro, pessoal, tipo, eu não dava nada até eu testar, principalmente por causa do preço, que é muito baratinho, sabe? E eu não sabia que era tão bom para fios aí, elásticos, emborrachados. E essa carga de queratina aqui, essa daqui é da Novex. Essa carga de queratina aqui, você pode deixar ela nos seus fios, tá? Eu sei que tem outras cargas de queratina que você não tem essa opção, mas no caso da carga de queratina da Novex, você tem essa opção. Inclusive, tá escrito aqui. E, gente, é que nem eu falei com vocês. Eu, sabe? Até eu testar, eu não dava nada. Eu achava que, tipo, não sei, até parece. Mas, mais barato que ela seja, ela é uma queratina. E queratina tem esse poder, tá? Tem essa finalidade de dar um enrijecimento aos fios. Afinal, a queratina é uma das substâncias mais importantes aí dos nossos fios, tá? Por quê? O nosso cabelo é composto de 90% de queratina. Então, quando os fios estão elásticos, ali, emborrachados, o que eles mais estão precisando, você pode ter certeza. É de queratina, tá? Então, você fazendo aí uma recarga de queratina, ainda deixando aí nos seus fios, com toda certeza, esses fios aí, ao longo do tempo, eles vão ser reconstruídos, tá? Eles vão ter aí um enrijecimento, que é o que você busca quando seus fios aí estão elásticos, emborrachados, tá? Super indico aí, seus fios estão elásticos, emborrachados, recarga de queratina neles, tá? E o que eu gosto bastante nessa recarga aqui de queratina é porque não deixa aí os meus fios ressecados, tá? Então, eu não preciso ficar aquela coisa, ai, meu Deus, vou usar queratina. Nossa, vai ressecar os meus fios. Não, ela não costuma deixar, tá? Então, por isso que eu gosto bastante aí e super indico. Eu uso também que tem um preço mediano, ele não é muito baratinho, que nem a recarga de queratina, tá? Da Novex, mas também não é caro como um joico na vida. Custa na faixa, mais ou menos, de 30 reais por aí, que é essa cauterização, que era a VIT da Bio Extrato, tá? Gente, esse produto aqui é muito bom para você que está aí com os fios elásticos, emborrachados, conforme a gente está conversando aí. Aqui diz que está escrito que pode ser usado para cauterização e finalização. Cauterização, eu acredito que a maioria das pessoas já conhece aí, sabe? A importância de uma cauterização, principalmente para os fios, né, elásticos e emborrachados, tá? E eu já fiz bastante cauterização no salão, no caso, e essa daqui é daquelas, sabe? Que quando a pessoa fala assim para você, ai, meu cabelo está precisando de uma cauterização, aí você já pensa logo, sabe? Eu já penso logo de a cauterização da Keravit da Bio Extrato. É uma cauterização que eu já usei, entendeu? Que eu já fiz uso várias vezes, quando os meus fios estavam elásticos, emborrachados, e eu vi ali resultados. Qual aí o objetivo da cauterização nos fios? É restaurar profundamente aí a fibra, né, capilar, como aqui na descrição do produto está prometendo. E é exatamente isso que ela faz. Esse produto aqui, se você não quiser utilizar, né, como uma cauterização, você pode utilizar somente para a finalização, tá? A finalização você vai borifar ali nos fios, vai deixar secar natural, entendeu? Vai fazer uma touca, que nem eu costumo fazer, né? Agora, para a cauterização, você vai ali utilizar fontes de calor, né, como o secador e a prancha, né, a chapinha, tá? Se você for finalizar os seus fios com esse produtinho aqui, você pode finalizar sempre que você achar necessário, mas para cauterizar, fazer aí a cauterização, é a cada 15 dias, tá? Isso é para vocês verem como ele é potente, porque, poxa, você vai ter que esperar 15 dias para poder fazer aí, para fazer o uso dele novamente como cauterização, tá? Então, não é pouca coisa esse bichinho aqui não, minha gente, tá? Realmente é uma cauterização e daquelas... Mara, super indico aí esse spray aqui da Keravit, tá? De cauterização. Agora, tá aqui um produto que, tipo, desse saber aí de mostrar para vocês, é o que eu mais, assim, vi, sabe? Resultados bem mais rápido, tá? E essa proteína aqui líquida da Joicon, esse produto aqui, ele pode ser utilizado, inclusive, antes da descoloração, mas eu utilizei ele como finalizador, quando eu estava aí com meus fios se partindo, sabe? E, gente, é notório aí a diferença que ele dá para os fios, é notório, tá? Inclusive, teve uma vez que eu utilizei uma máscara, que eu achava que ela era, sabe? Se ela fosse me dar um suporte, um senhor tratamento ali nos meus fios, e quando eu enxaguei, estava lá os meus fios praticamente da mesma maneira, sabe? Que estava outrora, que estava antes do tratamento. Estava elástico ainda as pontinhas e tal. Pensei, poxa, tá bom, meus fios ainda continuam elásticos, praticamente a mesma coisa que ele estava, né, outrora, é agora. É agora que eu vou ver se a proteína da Joicon realmente funciona, né? Porque é uma proteína, né? Queratina é uma proteína. Então, queratina eu sei que funciona super nos meus fios. Eu sei que eu posso contar, entendeu? Sempre quando eu utilizo aí uma queratina nos meus fios, quando eles estão elásticos e emborrachados, eu sei que vai me dar bons resultados, porque isso eu já faço há anos, tá? Inclusive com essa recarga de queratina aqui. Então, aqui está escrito, é uma proteína. Então, pensei, poxa, deve se dar bem também com os meus fios, porque a recarga de queratina é uma proteína, então essa proteína da Joicon deve ser potente. E vai ser agora que eu vou testar ela, para poder ver se realmente ela é potente. Então, eu peguei e testei, sabe? Gente, vocês têm que ver, é sério. Testei assim, meus fios estavam úmidos ainda, e eu fiz aquele testezinho, né? De puxar assim, sabe? E eu percebi ali, sabe? O enrijecimento que ela doou ali para os meus fios, tá? Então, isso aqui, gente, não é brincadeira não. Isso aqui enrijece legal. E detalhe, difícil, cá pra nós, difícil. Um produto que você faz uso aí, sabe? Pela primeira vez. E ele já te dá um enrijecimento de primeira, é difícil. Bem, dica dada, tá? Com todo carinho e sinceridade. Espera aí que vocês gostaram. Então, eu já posso ficar por aqui. Escreva, compartilhe, deixe seu like, por favor. Fiquem com Deus. Tchauzinho.